Você já pensou em fazer um detox emocional? Limpar o desânimo, as frustrações e a negatividade que acumulamos no dia a dia? As emoções positivas são os agentes desintoxicantes ideais. Estou falando de felicidade, alegria, contentamento, prazer, gratidão, amor e muitas outras que exercem um papel fundamental. Elas são capazes de desfazer os efeitos residuais das emoções negativas e de seu impacto negativo na saúde física e mental. Em outras palavras, são capazes de nos libertar da prisão emocional em que entramos quando a raiva, a frustração, a irritação, o desânimo, o tédio e o desespero passam a ditar o ritmo dos dias e da vida. Se você estiver muito imerso em sentimentos como esses, talvez seja difícil acreditar que as emoções positivas possam ser suficientemente poderosas para ajudar a romper as grades dessa prisão. Mas acredite, elas têm mesmo esse poder. Quando foi a última vez que você deu uma boa risada? Você sabia que rir espontaneamente é capaz de dissolver a tensão e manter a musculatura relaxada por até 45 minutos? E quanto à alegria? Há quanto tempo você não se sente genuinamente alegre? Alegria é aquela sensação de leveza e de liberdade que faz aflorar um sorriso sincero e nos dá a sensação de que somos crianças novamente. Ao experimentar a alegria, muitas coisas acontecem com você. Para começar, a adrenalina e o cortisol, acionados pelo estresse, voltam aos níveis normais. O coração bate mais devagar e a respiração fica mais serena. A pressão sanguínea se normaliza, os músculos relaxam e o estresse pouco a pouco se dissolve. Além disso, a alegria estimula o desejo de brincar, de ir além dos limites habituais, soltar-se e ser criativo, o que exerce um efeito positivo sobre o comportamento social e intelectual e sobre o lado artístico. A alegria também facilita a aquisição de competências por meio do aprendizado experimental que ocorre quando se brinca e se dá vazão à criatividade. Dá para acreditar que ganhamos tudo isso simplesmente experimentando a alegria? Experimentar emoções positivas pode nos ajudar a lidar com os problemas que vivemos hoje, porque elas não mudam apenas o modo como a mente e o corpo funcionam. Elas mudam até mesmo quem somos, transformando nossa maneira de encarar a vida e lidar com desafios. Elas trazem à tona o nosso melhor e colaboram para o nosso desenvolvimento pessoal. São, em resumo, a chave para abrir as portas da prisão emocional na qual a negatividade nos coloca. Você acha que vale a pena colocar mais emoções positivas na sua vida? Você gostaria de experimentar? Quer saber o que fazer para que isso aconteça? A resposta para essa última pergunta está no meu novo livro, O Tempo da Felicidade, que eu estou lançando pela HarperCollins em março, em um mega evento chamado Expo Felicidade. Ficou impaciente? Não quer esperar até lá? Não tem problema. O livro já está em pré-venda no site da Amazon. Vá até lá, conferir. A felicidade está bem mais perto do que você imagina. A felicidade está bem mais perto do que você imagina. A felicidade está bem mais perto do que você imagina.